É a ponta ao lugar, bandida É o meu dinheiro, o amor não vale nada Visculeira, ordinária, o que importa pra você? Bandida, recenária, só quero meu dinheiro Amor não vale nada, visculeira, ordinária Bandida, recenária, só quero meu dinheiro Amor não vale nada, visculeira, ordinária O que importa pra você? É a ponta ao lugar, bandida É a ponta ao lugar, bandida É a ponta ao lugar Onde vai?